Pode revelar o segredo pra tua namorada Milano, eu tenho... Eu sou vampiro e eu tenho 230 anos Você é louco, você tirou essa ideia da onda Você é vampiro e tem 230 anos? Isso Você é do século 19? Isso Você nasceu em 1800 e... Qualquer coisa? É isso aí? É 230 anos Você tá vendo muito o filme Você é vampiro Tom, você não é o Tiago Não é o Tiago Tom É o nome que eu tenho É o nome que te der Isso Você se alimenta de sangue das pessoas? Isso É mesmo? Por isso que quando ele entrou foi que ele tinha um olhar estranho É, eu também percebi Você suga as pessoas, o sangue das pessoas É isso aí Você é vampiro Isso Você... Você tem mais de 200 anos, é isso? Isso Rapaz, eu tô tão curioso pra saber Você brilha no sol também? Você brilha no sol? Não Qual é? Ele é louco, ele tira essas ideias da onde? Peraí Atenção Eu não vou na sua casa de dia, você não percebe? Você é louco, você tá vendo um filme Eu descubro rapidinho Eu descubro rapidinho se ele é vampiro Peraí 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 Ele não tem medo da cruz? Não Eu não tenho medo da cruz Não tem? Não tem, a cruz não Faz nada Esse vampiro é... Esse vampiro é estranho, meu Estranho Não tem medo da cruz, água benta, alho Você é vampiro... Você é vampiro é... Nem medo de alho, você é mastigalho Ele é louco Não, aí é... Alho não Aí não Sei de onde que ele tirou essas ideias, que tá vendo muito filme É ali, meu Vai por ali É só você... Cuidado, João Não, pelo amor de Deus, vai lá Já tem 200 anos, meu É...